Fala, galera! Bom demais? Nesse terceiro vídeo da série Estudos de Inglês, a gente vai começar com uma palavra nova que aparece no refrão, no primeiro refrão, que é Whisper. Então é W-H-I-S-P-E-R. Não vou colocar o refrão aqui, porque o refrão a gente já falou demais, a gente já sabe tudo o que significa. Lá na frase está escrito Whisper Words of Wisdom, que é... Whisper significa sussurrando, sussurrando, falando baixinho, sussurrando, sussurrando. Então você já aprendeu Whisper. Então não vamos mais falar de refrão aqui, porque o refrão fica repetindo. Vamos já para essa terceira parte. Essa terceira parte começa com AND, WHEN. Então AND, WHEN. AND, WHEN. Deixa eu ver se tem um Y ou não tem. WHEN. AND, WHEN. 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 HEARTED. H-E-H-E-R-T-E-S-U-R-A-Ç-O-N-O. P-A-P-L-E. Então, vamos lá. And when the broken hearted people. O que significa isso? E quando eu quebrado coração pessoas. Só que a tradução seria... E quando eu estou com coração... E quando as pessoas de coração partido. E quando as pessoas de coração partido. Então, é meio trocado. É meio trocado se a gente for analisar palavra por palavra. Mas a ideia é essa. E quando as pessoas de coração partido. Sacou? Próxima frase. Living. 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 Vivendo. Estando. Morando. In the world. In the world. Tem um L aqui em algum lugar. Word. Word. Word é mundo. Que é parecido com word. Que é palavra. A gente já viu palavra aí nos vídeos anteriores. Então, agree. A-G-R-E. Agree. Tem... Vai ter em algum lugar naqueles termos. Às vezes você vai fazer alguma coisa e está escrito lá. Agree. É concordar. Aceitar. Tipo os termos. Agree. Você vai e clica no botão e fica falando que você aceita. Agree. Então, morando no mundo. Concordarem. Living in the world. Agree. Enquanto tiver gente morando... As traduções... Tá. Vai ficar assim mesmo. Living in the world. Agree. Morando no mundo. Concordarem. There will be. Então, P-H... There... There... Will... Que vai falar no futuro, né? Futuro... Be. Seu estar... And... Answer... Answer... And... Swear... Answer... There will be an answer... An answer... Answer... Então... E depois vai vir de novo... Let it be. Let it be. Isso eu nem vou escrever mais. Então, vamos falar... Whisper... A gente já sabe que é... Sussurrando... Aí depois... And when the broken-hearted people... Living in the world... Agree... There will be an answer... Let it be. Sacou? Então, vamos mais uma vez. And when the broken-hearted people... Living in the world... Agree... There will be an answer... An answer... Aí ligou, né? Aqui ligou. An answer... An answer... Onde tem mais uma ligação aqui? And when the broken-hearted people... Living in the world... Agree... Word, agree... Word, agree... There will be... Então, ficou bom. Então, eu vou cantar esse trechinho aí. Vou cantar esse trechinho. Vamos ver como é que ficou isso na música, né? Então, fica. Sussurrando... And when the broken-hearted people... Living in the world... Agree... There will be an answer... Let it be. Mais uma vez. Lentinho agora. And when the broken-hearted people... Living in the world... Agree... There will be an answer... Let it be... 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 A whisper. Whisper words of wisdom... Let it be... Ah, então. Deu bom. Então, galera. Tá aprendido aí de hoje. Show de bola. Então, amanhã tem mais. Fui. E assim... Tchau.